A Associação de Defesa dos Utentes de Saúde de Anta, a DUSA, foi criada em 2017 e registada em janeiro de 2020, mas devido à pandemia foi forçada a suspender o seu trabalho na Unidade de Saúde Familiar, o SF, de Anta. Com estatutos próprios e com um contributo já reconhecido naquela unidade de saúde, a DUSA apresentou-se publicamente este sábado, 19 de Fevereiro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Anta Aguetim. Ela hoje existe e deu os seus primeiros passos graças a este pequeno grupo de voluntários que aceitaram o desafio lançado pela senhora coordenadora da USF de Anta, a doutora Isabel Breda e a doutora Rosa Maria Cruz, com as quais já colaboramos desde 2017, sendo que em janeiro de 2020 procedemos à formalização da Associação através da sua Constituição e respeito que existe. Pretendemos agora retomar o nosso trabalho, suspenso, que forçosamente terá de se iniciar com o processo de enviação de associados, fazendo crescer a RUSA e desta forma ter um papel ainda mais ativo junto da USF de Anta. Os profissionais de saúde não fazem nada sozinhos, não fazem nada sem a colaboração dos utentes e das comunidades. E o caso da Unidade de Saúde Familiar de Anta Aguetim é um caso, que eu diria, de sucesso. A Unidade de Saúde Familiar de Anta Aguetim é bem sucedida, porque tem uma massa humana, quer profissionais, quer de utentes, que estabelecem sinergias e comunicam. E as equipas de sucesso são as equipas que sabem comunicar. E sabem comunicar para resolver os problemas e as dificuldades. De maneira que eu queria congratular esta Associação de Defesa dos Utentes, que estou certo, contribui que acrescentarão valor ao funcionamento da Unidade de Saúde Familiar de Anta Aguetim. Eu, como utente, que é que estou inscrito, se pudesse escolher, era esta que eu escolhia. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, hoje estamos aqui para celebrar, digamos, esta Associação, que é a pioneira no país, que é a primeira a ter estatutos. Para já fazem parte desta Associação uma dúzia de cidadãos, mas o presidente desta Associação, José Correia, quer, a partir de agora, iniciar um processo de angariação de associados, de forma a poder fazer crescer a dúzia e, dessa forma, ter um papel ainda mais ativo junto desta unidade. Obrigado. 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 Obrigado.